Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem parda usada chegando na área para discutir um jogo de muito alto nível. Quem dera que todos os jogos do Atlético tivessem esse nível de competitividade, tivesse esse nível de enfrentamento e esse nível de atuação do próprio Atlético, sabe? Viu um Atlético se comportando em vários momentos de uma maneira admirável, taticamente, tecnicamente, fisicamente se impondo. O Atlético roubou várias bolas, conseguiu ganhar na maioria dos duelos do jogo, seja pelo alto, seja por baixo. Então tem muita coisa para a gente repercutir, muita coisa para a gente trocar ideia. Mas eu vou falar de uma mudança tática gerada pela comissão técnica, né? Uma comissão técnica que é tão criticada, mas eles fizeram uma simples mudança com os jogadores que estavam em campo e botaram o Atlético muito mais no jogo. E a gente vai repercutir isso, sabe? Porque quando entra o Nico Hernandes, e o Nico Hernandes é um dos grandes protagonistas nesse confronto, teve o seu desempenho como zagueiro, que foi muito bom, conseguiu marcar muito bem o Gabigol, conseguiu ocupar aquele lado esquerdo com toda a segurança que a gente imaginava antes da partida que o Fasson poderia ocupar. O Fasson acaba cometendo tênalti, mas a gente precisa lembrar que antes do jogo ele é muito pedido, ele é muito solicitado, sabe? Mas acaba entrando o Nico e vai numa partida assim, tranquila, bem equilibrada, saindo bem com a bola, disputando bem jogadas, mas ele vira um lateral esquerdo em alguns momentos. Olha como a gente tem a capacidade de mudar o esquema tático tendo um jogador chave, tendo um jogador versátil, sabe? Muitos de vocês não gostam de improvisações, acho que acaba sendo um pouquinho trauma da época do Fernando Diniz, mas existem improvisações que fazem o time crescer. Então, o Nico ocupa aquela faixa esquerda e o Adner vai mais para o meio campo, mas vamos entender mais ou menos isso usando um campinho que é muito importante. Lembrando, foi uma sugestão que a gente já deu há muito tempo aqui no canal. Então, vou botar aqui o campinho na tela para a gente repercutir, beleza? Campinho na tela, vou assumir aqui o comando. E o Flamengo atacava muito nesse sentido, assim. Você tinha um Gabigol aqui mais afundado, disputando com o Thiago Eliano, sempre tentando as costas do Nico, e o Nico ganha a maioria dos duelos, consegue recuperar a maioria das bolas. O André esflutuando bastante, tentando gerar vantagens, seja no lado esquerdo aqui com o Thiago Maia e com o Michel, seja no lado direito com o Everton Ribeiro e o Isla. Então, foi um jogo de muita movimentação do André, mas pelo lado esquerdo, né? Enquanto o Everton ocupou mais esse lado direito, em vários momentos vinha aqui pelo lado também, e o Isla tentava fazer uma dobradinha em cima do Abner. Os volantes tinham pouca pressão de Terence e de Nicão, então o Thiago Maia e Nicão conseguiam jogar bastante. E a bola ficava com o Flamengo. O Flamengo abriu o placar, o Atlético sentiu o gol, achei que o Atlético estava disputando bem até o momento do gol, mas o Flamengo conseguiu ter o domínio da partida ali por mais ou menos 15, 20 minutos. A bola girava com toda a tranquilidade do mundo, até o Atlético fazer uma mudança tática que foi muito importante, para a gente ver como esse lado tático é fundamental no jogo, sabe? Agora eu vou botar o Flamengo em fase defensiva, trazer o Felipe Luiz para cá, o Léo Pereira assume aqui, o Rodrigo cai aqui, o Isla volta, aí o Ilharão assume aqui, o Thiago Maia para cá, o Michael nessa ponta esquerda, o Michael não fez nada ontem, o Marcinho conseguiu anular muito bem o Michael, aí você tem Andrés e Gabriel. Foi mais ou menos assim que o Flamengo marcou. Aí como o Atlético começou a atacar e ganhar mais bolas, ganhar mais vantagens, né? Porque essa linha de cinco, ela estava muito afundada. Foi o que eu já tinha falado no pré-jogo. E a gente não pode deixar o Flamengo ter liberdade nesse momento de construção. E naquele momento o Flamengo tinha liberdade no momento de construção, o Flamengo mandava e desmandava no meio-campo, sabe? Então a gente afundou o Terence sempre disputando com o Léo Pereira, o Kaiser sempre disputando com o Léo Pereira, o Terence ficou aqui no Rodrigo Caio, o Cittadini ocupava esse espaço aqui, recuperou muitas bolas, o Atlético ele se deu muito bem, porque sempre a segunda bola ficava com o Atlético para essas atuações de Cittadini e Jérico. Aí o Licão abriu num duelo constante com o Felipe Luiz aqui, e você tinha o Abler aberto do outro lado. O Abler virou o jogador de muito mais capacidade de ataque, liberdade para atacar do que tinha no primeiro tempo. O Nico ocupou esse lado esquerdo, essa lateral esquerda, e o Marcinho ficou muito mais do que o Abler, né? Porque nessa fase ofensiva a gente já tinha o Licão. Então vou até subir um pouquinho o Marcinho, vou até subir o Nico. Acho que foi mais ou menos assim que o Atlético começou a crescer na partida, sabe? Porque você já não tinha mais a desvantagem numérica. Sempre pensem nisso. O setor que está sendo ocupado tem quantos jogadores do adversário e tem quantos jogadores do Atlético? Naquele momento tinha Eric Cittadini, porque Teranes e Licão não voltavam para fazer volume nesse meio campo. O Licão até voltou mais do que o Teranes, mas tinha Eric Cittadini contra Thiago Maia, contra Arão, contra Andréas, ocupando essas costas aqui dos volantes, né? E o Everton Ribeiro vinha para dentro e em vários momentos fazia um 4 contra 2, sabe? Esse quadrado aqui era o desenho da marcação no momento que o Flamengo dominava. Mas com a subida do Abner, o Everton Ribeiro precisou ficar mais, então já foi um que saiu do meio campo. E o Licão começou a participar mais dessa zona aqui também. O Licão em vários momentos vinha para dentro, trazia o Thiago Maia com ele e o Andréas precisava recompor aqui com o Eric. Vocês entendem o que um cenário de vantagens numéricas começa a acontecer? E o Felipe Luiz ficava solto, porque o Felipe Luiz não tinha mais para onde ir com o Licão. Se ele viesse aqui para dentro, o Marcinho teria espaço para subir e ocupar esse espaço. Então o Licão foi muito inteligente nessa segunda etapa centralizando o jogo dele e fazendo o Thiago Maia ficar, sabe? Enquanto o Abner estava em duelos constantes. O Abner bem aberto tentava encontrar o Terence ocupando esse corredor. Foda que o Terence não jogou bem e estava num duelo constante com o Rodrigo Caio, que é um zagueiraço. Mas aí o que aconteceu? O Abner passou a procurar mais o Kaiser. Ele viu que o Terence estava sendo dominado pelo Rodrigo Caio e passou a procurar mais o Kaiser. Foi assim que saiu o gol. Sabe, o Léo Pereira na área e o Kaiser domina depois de um cruzamento do Abner. Não tinha sido a primeira bola que o Abner procurou do Kaiser. O Abner fez um jogo muito bom. Errou um número grande de cruzamentos? Errou. Mas também a gente tem que levar em consideração que a zaga do Flamengo é uma boa zaga. O Léo ajuda a gente nos dois gols, mas é uma boa zaga. Então acho que é um cenário assim que dá algumas lições para o jogo. Realmente acho que a gente precisa explorar as laterais do Flamengo, apesar do bom primeiro tempo do Filipe Luiz ganhando várias do Ricão. Mas eu acho que a gente não pode afundar tanto nessa linha de cinco. Nessa linha de cinco a gente vai perder campo e vai deixar os caras irem crescendo no jogo, terem domínio. Porque quando o Flamengo quiser tocar bola, quando o Flamengo quiser ser realmente esse time que domina a partida, que toma conta do jogo, ele vai ser. Então esse conforto que não pode existir, essa tranquilidade que não pode existir. Mas esse cenário só aconteceu porque você tinha um Nico, um jogador capaz de mudar o esquema tático sem mudar nenhuma peça. O Nico foi fundamental. O Nico foi protagonista. Tanto defendendo quanto taticamente, sabe? É um jogador que se justifica virar um titular, sabe? Eu acho que a partida desses caras aqui foi muito boa também. Tanto do Cittadini quanto do Eric, que subiam para pressionar Arão e Thiago Maia em alguns momentos. Cediam esse espaço nas costas aqui para o Andréas, até mesmo para o Everton. Mas a pressão deles foi tão boa que a gente começou a ganhar tantas bolas dos volantes do Flamengo que esse espaço já não era mais visto, sabe? E quando era visto, Thiago Heleno subia e tentava recuperar essa bola. Thiago Heleno recuperou várias bolas assim. O próprio Pedro Henrique subia para tentar recuperar. O Marcinho também em alguns momentos vinha para dentro para gerar uma zona de pressão. A defesa do Atlético se comportou bem apesar dos dois gols sofridos, sabe? Mas queria destacar muito a atuação do Nico, a atuação do Abner também ocupando esse lado esquerdo e fazendo um grande segundo tempo, sabe? Prendendo o Everton Ribeiro, prendendo o Índio. A gente viu no segundo tempo o lado direito do Flamengo muito menos ativo ofensivamente. Isso se dá pela atuação do Abner. A gente sempre bate na capacidade de criação do Abner e ontem ele mostrou isso. É um jogador que pode virar um meia. Por isso que eu amo tanto esse jogador. Craque, craque, craque. Acho o nosso mais diferenciado. Cetadinho passou a ajudar muito na transição, sabe? Cetadinho recebia mais ou menos essa bola aqui e tinha coragem para tentar quebrar um passe, sabe? Tentar furar uma linha para tentar achar um Kaiser no pivô. Um Teranjo voltando e tentando induzir. Acho que no segundo tempo, jogando mais no meio, o Teranjo participou mais do jogo, mas só participou mais do jogo pela boa atuação dos rolantes, sabe? Então, foi um Atlético se comportando de maneira muito positiva. Foi um Atlético fazendo um jogo como a gente espera que o time faça. Vou voltar aqui para a tela grande. Esperando, fazendo o jogo como a gente espera que o time faça. Se impondo. Óbvio, tendo alguns momentos que foi dominado. Teve alguns momentos que foi dominado. Mas ninguém espera o Atlético dominando uns 90 minutos também. Não tem time no mundo que consiga isso, sabe? Eu acho que no Maracanã, se o Bruno Henrique voltar, a gente vai precisar de algum mecanismo naquele lado direito ali para tentar parar o Bruno Henrique. Mas, pouparia todo o time possível contra o Fortaleza, já pensando no jogo de volta, que eu acho que vai ser um jogo extremamente gostoso de se jogar, porque esses jogos são bons. Eu acho que o Atlético tem aquele brilho no olho especial. Tenho certeza que o bicho vai ser alto. Tenho certeza que os jogadores vão querer se classificar, né? Mas, assim, dá gosto de ver os jovens que brotam no Atlético. Quando eu fiz um vídeo semana passada, muita gente me deu porrada. Mas, cara, ver um Mico Hernandes surgindo aí, o Mico pode ser um zagueiraço. Bem trabalhado, o Atlético costuma trabalhar bem esses jogadores. O Mico pode ser um zagueiraço da mesma maneira que esse homem ali atrás se consolidou suficientemente para virar outro jogador assim também fundamental. Então, eu vejo um Atlético com chances contra o Flamengo. Eu vejo um Atlético capaz de disputar e competir muito contra o Flamengo, mas eu vejo um Atlético principalmente olhando o dia 20 com alternativas táticas, tá? O seu Mico Hernandes ganhou muitos pontos comigo. Não que o Zé Evaldo não merecesse, mas o seu Mico Hernandes ganhou muitos pontos pela partida que fez, principalmente possibilitando essa mudança. E eu gosto de ver o Abner assim, livre, leve e solto, porque ele contagia todo mundo que está do lado dele. A melhora do Terence em vários aspectos foi por essa troca no Abner mais constante com o Abner mais frequente no segundo tempo assim, no campo ofensivo. Porque o Abner era uma peça de transição no primeiro tempo. Então, ele corria pra caramba e chegava na intermediária do Flamengo. Agora, ele precisava se esforçar menos pra estar nessa fase ofensiva e por isso foi muito bem. Beleza, rapaziada? Deixem like no vídeo, vejam as propagandas, se inscrevam no canal, virem membro, comprem a camisa do canal e tamo junto. Forte abraço.